O que acontece? Sabia? Dizem que Deus sonda o coração, mas já estando ainda no pensamento de cada um. Que assim seja. Dizem que Deus sonda, certo? Vê o caminho, aonde é o que passa, o que alguém vai fazer, certo? E eu vejo a resta da maldade e do pensamento do homem. Então, gente, vocês que são do Grupo Espírita Mundial, paz e vida, vamos de hoje para o diante, nos unir, vamos levar essa marcha, esse caminho, vamos levar essa força, vamos levar esse reino para que nós possamos ser consagrados. Porque, na verdade, eu quero dizer a vocês, que o Grupo Espírita, não é só, se é supondo a luz e aia, não é só o, é, as balas de corpo e da minha alma, sim, sinceridade, positividade, esperança, fé. Porque eu tenho hoje uma série de adepto, não faz nada ser esse homem, eu tenho bato no peito, sabe por quê? Eu tenho confiança naquele dia eu faço. Tenho confiança naquele que Deus me deu. E não vim ser espírita para ganhar a ordem, dinheiro, nossa carta no palácio. E não é, ela é simples. Vai ficar uma grande história um dia, que a, é, a rua, é, Gome, a rua, é, Gome, Mariano, é? É a rua Rodrigo Gomes Mariano, que é uma grande história. Então, é tão bom, como se encontra com vocês, é, que nem hoje se encontra, hoje tem um pai pequeno. Hoje ele corresponde, por aquilo que acontece com essa casa. Hoje nós temos uma tesoureira que está virada. Ela corresponde para algumas respostas financeiras na casa. Tem uma ordem e ordem e ordem e ordem que corresponde para o trabalho da casa, que ela cadeia uma lição e uma responsabilidade. Não é o Jorge trabalhar sozinho, não, que eu não sou besta. E pelo dia quando fechar os olhos, sabia, quem vai ministrar isso aqui, sabia, é um presidente, é um pai pequeno, não é o Jorge, e aqui não fecha, não fecha. Ele continua, ele continua, é, a nossos trabalhos, é, vivo, ele não morre, o trabalho, vivo. Então, é muito bom quando estamos juntos, num só pensamento, num só coração, numa só força, numa só fé, dizendo a vocês, Gome, é, vocês se tornam e se formaram. O Clube Espírita Mundial, o país é vinda, tanto está aqui, quanto aquela chácara. Então, não é a placa que leva o nome de um homem, não é, é, mas sim a sinceridade e a boas pregações, e saber pregar, não é verdade? Também é bom também, eu pregar hoje, vou dar uma tarde amanhã, não é verdade? Sim, Senhor. Isso não existe. Lavar o Senhor, nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre ser louvado. Lavar o Senhor, nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre ser louvado. Quem pode mais que ninguém. Quem pode mais que ninguém. Vai em nós que...